A gente gostaria de prestar uma homenagem aos 150 anos de uma figura que foi um dos compositores mais importantes dentro da história da música brasileira, da formação da música brasileira, que deixou uma obra espetacular e estaria completando 150 anos, que foi o nosso grande Ernesto Nazaré. Música 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 Música